O candeeiro se apagou, o sanfoneiro se isolou, a sanfona deu uma pausa e o forró não continuará esse ano. Estava tudo sendo preparado com muito capricho e amor, muita ansiedade para o nosso melhor encontro, mas tinha algo que não estava em nossa programação e nem na programação de ninguém. A pandemia chegou em nosso país trazendo muito medo e sofrimento. O momento é delicado e a nossa vida é prioridade. A decisão de cancelar o São João não foi de um município e nem de um estado, e sim de um país inteiro. Mas não se aveste não, afinal de contas, isso não é um tchau, e sim um até mais. Ano que vem o candeeiro se acenderá e um dos melhores São João da Bahia continuará. Enquanto isso, fiquem em casa. Olá minha gente, chegando agora na sua telinha aí, você está conectado a partir desse momento, programa da tarde ao vivo, quem sabe o ano que vem tem festa junina, hein? É, pandemia não quer passar, vacinação está chegando de pouco a pouco. Vamos falar aqui para vocês que chegou agora, você acompanha a gente no seu smartphone, celular aí, hein? Eita, programa da tarde ao vivo, falamos de boletins da região de Macaúbas e cidades adjacências. Vou passar aqui de primeira mão o boletim da cidade de Macaúbas, hein? Para você que chegou agora, você pode deixar seu recadinho aí, logo no final nós vamos ver ele para você, minha gente. Mudando de tela aqui, deixa sintonizar aqui aí, eita, boletim de Macaúbas acabou de sair, quantidade de casos ainda estão parados aí, ó, na faixa etária de 40, na direção da orelha aí, ó, 40 casos ativos, quer dizer, 40 pessoas com vírus no município de Macaúbas, boletim de hoje, dia 10 dos 5, casos notificados 102, descartados 7.268, hein? Aguardando resultados 62, confirmados 1.787 desde o início da pandemia, a cidade de Macaúbas tem 1.787 casos confirmados de Covid-19. Laboratório 544, teste rápido 1.243, casos ativos no município 40, uma pessoa internada, ocupação de leitos 20% e duas pessoas transferidas. Casos curados 1.732, óbitos 13 e óbitos por outra causa, duas pessoas. Hoje somou aí mais três casos de Covid-19 no município de Macaúbas. Passando agora para outra cidade vizinha, minha gente. Pessoal sempre pede aí a cidade de Boquira, Bahia, boletim de hoje, dia, não, de ontem, dia 9 de maio, às 18 horas, casos notificados 1.785, suspeitos 6, confirmados 510, recuperados 494, hospitalizado está zerado, hospitalizado em outro município 2, isolamento domiciliar 6, óbitos 7, óbitos por outra causa 1, descartados 1.269, LACEN, RTC, PCR 167, teste rápidos 1.102, taxa de ocupação de leitos 0% em monitoramento, 43 pessoas sendo monitoradas no município vizinho de Boquira. Passando agora para outro município, agora é o de Botuporã, que segue aí sempre mantendo o controle dos casos de Covid-19 sempre bem controlados. É o único município do Vale do Paramerim que controla bem aí os casos ativos, casos de Covid-19. Faz um trabalho excepcional aí a Prefeitura Municipal de Botuporã, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Parabéns a todos vocês aí que sempre realizam esse ótimo trabalho. Lembrando a todos que esse boletim é de ontem, dia 16, opa, dia 9, às 16 horas, casos confirmados 1.000, opa, 191, curados 190, óbitos 1, vacinados 2.218, ativos, está zerado, conseguiram zerar aí os casos ativos. Super bem controlado em o município de Botuporã, domiciliar zenado, internados também, transferidos também, zero. Notificados 790, descartados 597, aguardando resultados, duas pessoas, minha gente. Bem controlado lá em Botuporã. Cidade vizinha agora de Rio do Pires, boletim na sua telinha aí, boletim atualizado às 15 horas e 20 minutos, hoje. Coronavírus, Covid-19, Rio do Pires, Bahia, casos suspeitos notificados 708, descartados 9495, aguardando resultados, está zerado. Casos confirmados 213, três pessoas doentes em Rio do Pires, com vírus Covid-19, casos confirmados 30, ITC-PCR, teste rápido 175, confirmados em solologia 8, hospitalizado, zerado, curados 204, isolamento domiciliar, três pessoas, óbitos 6, óbitos por outra causa 1 e óbitos em investigação está zerado. Boletim da cidade de Rio do Pires, Bahia, outro boletim da região é o de Paramirim, de ontem, casos suspeitos descartados 768, em análise 5, isolado 5, hospitalizado. Casos confirmados, total 641, ativo 7, curados 617, óbitos subiu para 17, casos confirmados ativo 6 e hospitalizado, agora 1. Nas últimas 24 horas, casos confirmados está zerado, curados também e óbitos também, nas últimas 24 horas, hein? Esse é o boletim da cidade de Paramirim, Bahia, minha gente. Boletim da cidade vizinha, Paramirim, da cidade de Érico Cardoso, boletim de ontem, dia 9 do 5, casos notificados 949, descartados 711, confirmados 238, suspeito 0, 235 curados, internados, está zerado e óbitos 3, ativos. Conseguiu manter aí, o número de casos ativos está zerado, outro município também que está fazendo um bom trabalho é o de Érico Cardoso, contra o Covid-19, situado aí na região do Vale do Paramirim, sudoeste da Bahia, minha gente. Eita, é, agora aqui o caso é diferente. Boletim da região Serrana, esse é do município de Riacho de Santana. Boletim de dia 9, às 19 horas e 30 minutos, testes realizados 3.820, confirmados 1.416, 949 por teste rápido e 949 testes lá 100 e 467 por teste rápido. Ativos, 83 pessoas doentes no município com vírus, Covid, no município vizinho que faz revisa com Macaúbas e Acho de Santana. Em análise 33, negativos 2.371, recuperados 1.302 hospitalizados, 14 pessoas hospitalizadas, sendo 12 no município e 2 em outros municípios. Casos monitorados 116, óbitos 31, a cidadezinha é pequena e tem 31 óbitos já e 83 casos ativos, 83 pessoas com vírus no município de Riacho de Santana. Todo cuidado aí, é pouco. Aí tem um alerta vermelho, hein? Alerta vermelho aí para o município de Riacho de Santana contra o Covid-19, coronavírus, o novo coronavírus. O bicho está pegando. Passando agora para a Bahia, vamos ver o número de vacinados, acompanhamento da cobertura vacinal da Covid-19 na Bahia. Total de doses de vacina distribuídas, primeira dose, 3.204.742. Agora a segunda dose de vacina aplicadas, primeira dose, total 2.728.059 doses. Percentual de doses aplicadas, primeira dose, 85,1% e segunda dose, 90,9%. E o total de vacinados na Bahia é de 2.728.059. Tem mais de 15 milhões de habitantes na Bahia e está muito longe de chegar a essa meta de vacinados, hein? Muito longe mesmo, minha gente. Passando agora para a cobertura. Central Integrada de Comando e Controle da Saúde. Última atualização hoje, dia 10, às 17 horas e 18 minutos. Total de casos confirmados na Bahia desde o início da pandemia de 932.031. Laboratório 559.808. Teste rápido 361.290. Total de casos ativos 15.091 de óbitos 19.320 e de casos recuperados 897.620. É importante falar também da taxa de ocupação de leitos no território baiano. Enfermaria adulto, total de vagas 1.772, ocupados 1.109. Taxa de ocupação 63%. Enfermaria pediátrica, total de vagas 67, ocupados 38. Taxa de ocupação 57%. UTI adulto, total de vagas 1.588, ocupados 1.263. Taxa de ocupação 80%. E UTI pediátrica, total de vagas 36, ocupados 20. Taxa de ocupação 56%. Passando agora para o Brasil. O Brasil registra desde o início da pandemia 15.184.790 casos de covid-19 com 422.340 mortes. Total de doses aplicadas de covid-19, de coronavírus, doses de vacinas aplicadas 46.875.460 doses aplicadas e total de pessoas vacinadas 15.152.916. Vamos conferindo aqui, você que chegou agora, você está acompanhando junto com a gente para uma da tarde ao vivo, deixe seu recadinho e ir logo abaixo que nós vamos ler lá no final do programa para você. No mundo nós temos 156.077.747 casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 3.256.034 mortes no mundo. No Brasil, a taxa maior de crescimento é em São Paulo, 3.003.066 casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 100.000 mortos, mais de 100.000 mortos. Ultrapassou os 100.000 mortos, está em 100.799. Nossa Senhora, só Deus dá causa, minha gente. Previsão do tempo para 15 dias, aí está na sua tela. Hoje não tem alerta no Brasil, hein? Eita, temporada de chuva se passou hoje. Sol com algumas nuvens não chove. Temperatura máxima 30 graus, mínima 15. E o friozão chegou, hein? Hoje amanheceu aí o tempo frio. Clima de São João chegou, pintou na Bahia. Em Macaúbas não é diferente. Temperatura baixou aí, minha gente. Bateu aquele vento frio e contínuo do São João, que está se aproximando. Amanhã, dia 11, 12, 13 e 14. Sol com algumas nuvens não chove. Já no dia 15, 16, 17, 18 e 19. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. No noite, o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. Tem uma previsão de chuva aqui, uma possibilidade de chuva. Lá no dia 22, possibilidade de chuva, hein? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. No dia 20 e 21, sol o dia todo, sem nuvens no céu. No noite, o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. E no dia 22, hein? Falei aí. Previsão de chuva, dia 22. Aqui na cidade de Macaúbas, dia 23 e 24. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. No noite, o tempo fica aberto, sem nuvens. Temperatura máxima, 29, mínima. 18 graus. Finalizando aqui hoje, programa da tarde. Eita! Vamos ver os comentários aqui do pessoal que sempre acompanha junto com a gente. Hoje, nós estamos com o Lucas Silva, Raimundo Rodrigues. Boa noite, Primo José Roque. Boa noite a todos. Pedro Alves, boa noite. Janil, está assistindo de São Paulo, bairro do Limão, Zona Norte. A CP, abraço a todos, a vocês, todos. Socorro Costa, boa noite, querido amigo. Deus Jesus, boa noite. Carl Silva, boa noite. Márcia Santos. Boa noite, pessoal. Quero que todos os pensamentos de cura se tornem realidade. Nelson Oliveira, boa noite, meus caros amigos de Macombas. Abraço a todos. Vanessa Ramos, boa noite, Janil. Uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos protege sempre. Pedro Souza, boa noite. Parabéns. Pedro A Santos Neto, boa noite, Janil. Estou acompanhando daqui de Suzano, São Paulo. Abraço a todos da família Nogueira do Açud. Pedro Souza, boa noite, SP. Edmilson Costa, Edmilson Carlos. Macaúbas, estou voltando em junho para Tabuleirinho e Cedro. Pedro Alves, Janil Torrego. Abraço a família. Propécio aí de Macaúbas, abraço. Gente, bom início de semana a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência e a paciência. Estou ficando por aqui. Amanhã a gente volta no programa da tarde. A todos. Tchau, tchau.